Bom gente, a gente acabou de encerrar as gravações aqui, o pessoal já está indo embora, a gente também já estava indo embora daqui E é isso, não freq os vídeos que vem por aí, essas gravações que fizemos especialmente para vocês de coração Continuem nos acompanhando e não freq a nada, que também é muito legal O meu boné, que eu tenho presente, falou que esse vai ser o avião do Brasil, o Green Energy Nova Geração E aí está ele, agora servido no Jaguar, lá em Anápolis, que vem para mais uma passagem Saúde, meu irmão Essa é a caça, é a caça do Rio de Janeiro do Brasil Saúde, meu irmão A Aqui é a caça, é a caça do Rio de Janeiro A Aqui é a caça, é a caça do Rio de Janeiro A E aí está caitas Surpre aula A E aí está caitas A E aí está caitas Dinheiro A A Cí� Com esse troco, com aquele campo que você vê o nariz da aeronave se reabastecer com o voo, através da bandeira de reabastecimento de açúcar pelos aviões-tanque, o cesto é plugado naquela posição e deve o sustentável necessário. Bem no nariz, o clube de reabastecimento, fazem isso de dia e à noite também, se for necessário. Vem na esquerda para a passagem, e agora, coordenação para você, a baixa velocidade do S5. A coordenação do primeiro dia, tá aí. O S5, todos vão falar o chão? Agora vocês vão até 50, que a gente já tá lá no Rio de Janeiro.